Reportagem pra você agora do acidente, hein? Ali na Maringá com a Castelo Branco. Quatro jovens saíram de uma comemoração de aniversário, acho que ele tava fazendo 21 anos, e eles sobem a Maringá, eles sobem a Maringá e acabam batendo naquela rotatória. Rotatória que, aliás, já foi palco de um outro acidente fatal pouco tempo atrás. O Wesley tá lá ao vivo no local, junto com o nosso Altair Jr., onde foi a tragédia. E dá pra ver direitinho onde é que o carro bateu, Wesley? O que você consegue mostrar pra gente ao vivo, hein? Parra, nós estamos aqui, então, na rotatória em que aconteceu essa tragédia. Na madrugada, morreram o Igor dos Santos e a Axala Alexa Prado. Infelizmente, morreram aqui nesta rotatória. Olha só, nós estamos aqui no local, nas imagens do Altair Jr., vocês vão verificando, então. O carro veio lá da Avenida Maringá, onde o Altair Jr. está mostrando pra vocês agora. No sentido Zona Sul, para a Zona Norte de Londrina, para a Avenida Tiradentes. Detalhe, viu, Parra? Aqui do outro lado, então, vocês vão verificar o que sobrou do carro, o que ainda está aqui na rotatória da Avenida Maringá. São muitas peças do automóvel, esse ágil, que ficou completamente destruído. E esse casal estava no banco da frente, não resistiu aos ferimentos. No banco de trás, nós já ressaltamos, né, que tinha um outro casal que foi levado ao hospital e, nesse momento, não corre risco de morte. Mas dá pra ter ideia, Parra, como foi a força, né, desta pancada aqui em uma árvore. Infelizmente, nós não conseguimos identificar em qual árvore esse carro bateu exatamente aqui. Não tem nenhuma marca nesse sentido. Nós sabemos que batidas contra as árvores realmente são muito fortes e, geralmente, ocasiona ferimentos graves. E, dessa vez, esse casal não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, o Igor dos Santos e a Ashley e a Alexa Prado não resistiram em morrer. Nós vamos andar um pouquinho por aqui, viu, Parra? Vocês vão verificando, olha só. É parte do parabris aqui, né, enfim, que está trincado aqui no chão. Tem várias peças espalhadas aqui pela rotatória. E as pessoas que passam por aqui, viu, Parra? Consegui perceber que ficam chocadas com essa imagem, né? As pessoas passam por aqui e comentam sobre o acidente que realmente causou uma grande comoção. Hoje, nós já falamos, inclusive, com a tia dessa jovem que estava completando 21 anos hoje. Ou seja, ela morreu, infelizmente, no dia do aniversário. Saiu ontem à noite para comemorar o aniversário com o marido e um outro casal. E, quando voltava para casa, infelizmente, se envolveu nesse acidente. Ali perto do meio-fio, ali na rotatória, Parra, nós conseguimos verificar, inclusive, que tem uma parte ali do carro também. Por onde nós vamos andando, ficaram as peças. E nós conseguimos perceber que, quando bateu contra o meio-fio esse veículo, o motorista não conseguiu controlar a direção. Nós ainda não sabemos por qual motivo, se estaria em alta velocidade ou não. Tudo será investigado pela Polícia Civil. Mas, quando nós vamos nos aproximando aqui, nós conseguimos perceber, então, que aqui perto ficou uma calota, então, desse carro. Uma outra peça também, demonstrando por onde esse carro passou. Estava subindo a Avenida Maringá, subiu na rotatória aqui da Castelo Branco. Infelizmente, um acidente gravíssimo. E hoje, a repórter Daniela Calçavara, também, está nesta cobertura. Ela esteve por aqui e preparou uma reportagem completa para nós de como aconteceu esse acidente. Agora, nas imagens do Altair Júnior, vocês verificam as marcas por onde o pneu passou aqui na rotatória da Castelo Branco com a Avenida Maringá. Vamos acompanhar a reportagem. Pode colocar a reportagem. O vídeo gravado momentos após o acidente mostra a movimentação na rotatória ainda antes da chegada dos bombeiros. Ed estava num Uber e foi o barulho incessante da buzina que primeiro chamou a atenção. Acho que era duas horas da manhã que eu estava indo embora, que eu tinha ido para o aniversário. E daí, o Uber e eu, a gente viu uma buzina incessável assim. A hora que a gente olha pela janela, o carro aqui, parado assim, amassado assim, uma cena muito forte. Os socorristas precisaram cortar a lataria do veículo para retirar as vítimas que ficaram encarceradas. No carro, estavam quatro jovens, com idades entre 18 e 25 anos. O casal que estava no banco da frente morreu no local. O outro casal, do banco de trás, foi socorrido. A moça encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina e o namorado dela para o Hospital Evangelico. A velocidade do veículo provocou esse choque, onde deformou todo o veículo. E as vítimas provavelmente não estavam utilizando o cinto de segurança. Estão vindo a colidir os seus corpos com o parabrisa, com o volante. Isso causa danos sérios ao corpo humano. Por exemplo, uma batida como essa, o tórax vai de encontro com o volante. Então, para dar uma fratura de tórax é muito fácil. E no caso dessas duas vítimas, além desses traumas, também o trauma no crânio. Provavelmente, bateram com a cabeça no parabrisa e fizeram essa lesão grave aí. Ao que tudo indica, o motorista vinha pela Avenida Maringá, já em alta velocidade, e acabou atravessando a rotatória. Parou apenas quando chegou e bateu nessa árvore aqui. Tem destroços do carro ainda aqui no local. Inclusive, duas portas que foram cortadas pelos bombeiros para poder retirar as vítimas de dentro do veículo ficaram aqui. Essa, olha só, tem uma marca impressionante, que é justamente onde ela bateu ali nessa árvore. E acabou, então, vitimando as pessoas que estavam no carro. Dentro do veículo foram encontrados uma pistola, calibre 9mm e cerca de R$ 2.500,00 em dinheiro vivo. Ashley e Alexia Prado, casada com Igor dos Santos, ambos mortos no acidente, fariam 21 anos hoje. Segundo a família, eles já estavam comemorando a data na noite deste domingo. Como ela não ia fazer festa, ela saiu com os amigos ontem para fazer essa comemoração. E hoje ela ia comemorar com a família, com a mãe, com as irmãs, porque ela tem três irmãs pequenas. A mãe dela estava preparando, inclusive, quando eu cheguei agora de manhã na casa da mãe dela, a mãe dela estava com as coisas preparadas para fazer a comemoração simplesinha entre a família lá, que é o que eles haviam combinado. Ela estava fazendo hoje 21 anos. Ela era uma menina muito alegre. O fato que ela estava trabalhando para fazer um futuro melhor para ela, construir uma vida melhor para ela e saber que ela estava bem e feliz e que agora já não está mais aqui é bem difícil. Se você pensar na imagem que a gente viu ali do Alexandre Oshima e na imagem ao vivo do Otair Júnior, sinalização tem. É um local bem sinalizado ali onde foi o acidente. Então, assim, por carência de sinalização, não foi. Agora é a perícia que vai poder apontar quantos quilômetros por hora estava esse carro, se no local onde eles estavam antes da festa, antes do acidente, se houve consumo de bebida alcoólica. Tudo isso vai ser investigado pela polícia. Mas o fato é que são dois jovens, 21 e 22 anos, que infelizmente perdem a vida. Ela, completando 21 anos, exatamente nessa segunda-feira, família, os nossos sentimentos.